Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O batismo nos liberta da escravidão do pecado e nos chama à prática da justiça. Nosso compromisso, portanto, é rejeitar o mal e praticar o bem, a fim de alcançar a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, uso uma linguagem humana por causa da vossa limitação. Outrora oferecestes vossos membros como escravos para servirem à impureza e à sempre crescente desordem moral. Pois bem, agora colocai vossos membros ao serviço da justiça, em vista da vossa santificação. Quando ereis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Que fruto colheis, então, de ações das quais hoje vos envergonhais? Pois o fim daquelas ações era a morte. Agora, porém, libertados do pecado e como escravos de Deus, frutificais para a santidade até a vida eterna, que é a meta final. Com efeito, a paga do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor Salmo 1 É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore que há à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar, mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersada pelo vento, pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois, daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da Salvação O fogo que Jesus traz não é fogo destruidor, mas o fogo do Espírito Santo. Lembramos que, no Pentecostes, o Espírito pousou em forma de línguas de fogo sobre as pessoas presentes na sala. O batismo de que fala Jesus é sua morte e glorificação, pleno cumprimento de sua obra de salvação. O fogo do Espírito infundirá vida e dinamismo nos seguidores de Jesus, que vão continuar o que ele começou. E o projeto de Jesus, selado com seu sangue na cruz, vem abalar os fundamentos da sociedade injusta. Jesus rompe com a falsa paz da ordem estabelecida e quem aceita a novidade do reino de Deus assume a prática do amor, tão revolucionária que acaba provocando divisões até mesmo entre familiares. Já o velho Simeão anunciava este menino será um sinal de contradição. Oremos. Ó Mestre Jesus, com teu fogo abrasador purifica-nos de nossos pecados. Tua morte na cruz provoca divisões até entre os familiares. Já dizia, Simeão, que serias um sinal de contradição. ajuda-nos, Senhor, a assimilar tua mensagem e revigora nossa adesão ao teu reino de justiça e fraternidade. Meu Deus, creio em vós, espero em vós, amo-vos sobre todas as coisas. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.